Tem pergunta? Tem pergunta sim, Cátia, pro doutor. O negócio é o seguinte, a gente falou aqui do celular, a gente sabe que estimula bastante, a hora de deitar principalmente, você vai deitar lá aquela luz na cara. Agora é o seguinte, se você pegar, por exemplo, um livro com uma meia luz, isso também prejudica ou isso dá pra alinhar ali, uma leiturinha antes de dormir, isso dá mais sono, consegue estimular de alguma maneira ou essa meia luz também atrapalha? Tudo que é relacionado a sono, ela é muito individualizada. Cada pessoa responde de um jeito, então não tem uma receita universal pra todo mundo em relação a sono. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa, numa leitura mais leve, ela morre de sono e dorme. O vizinho excita e perde o sono. A mesma coisa. Então, sono, a gente sempre fala o seguinte, você tem que entender o que as coisas fazem em você. Individualizado. Uma leitura leve te dá sono? Use. Uma leitura leve te tira o sono? Não use. Quanto a essa meia luz, a gente sempre sugere que a gente faça filtros de luz branca. Porque o problema é a luz branca. Então, bote no seu quarto a luz amarela. É no nosso quarto a luz amarela. No seu abajuzinho de leitura, a luz amarela. Porque essa luz amarela não inibe a melatonina. Então, você pode usar uma meia luz e você pode sim usar de uma leitura leve. Se isso induzir o seu sono, ótimo, faça. Igual o ruído branco. Você sabe o que é ruído branco? É aquele barulhinho de fundo do ar-condicionado, aquele barulhinho que a gente tem, a gente chama isso de ruído branco. Tem pessoas que respondem maravilhosamente o ruído branco para dormir. Eu, por exemplo, sou um deles. Ah, é? Você tem esse barulhinho? Do ar-condicionado, algum barulhinho. Me ajuda muito a dormir. Algum palestrante chato que eu boto assim... Ah, isso do mês é falado. Esse ajuda bem. Alguns programas que eles dão um sono desgraçado. Alguma coisa assim. Agora, tem uns que não respondem bem. É. Então, é muito individual. Agora, insônia não é dificuldade só para dormir, por exemplo. Eu, se eu solto um livro, o celular, e se eu sentar ali e encostar assim, não falar nada, dois minutos eu durmo. Agora, ao mesmo tempo, às vezes, à noite, eu acordava cinco, cinco e meia, dez para cinco, fazia xixi e ficava uhul. Então, eu tenho que ir para o escuro, fazendo o escuro, fazer xixi, nem abrir o olho e vou estar atiando e deito na cama. Se eu abro o olho, meu cérebro dispara. Quer dizer, é a gente conhecer o corpo da gente também e ver o que a gente está fazendo para ficar tão agitado, né? Sim, sim. A insônia tem três aspectos. Ela é a dificuldade de iniciar o sono, ou dificuldade de manter o sono, que é aquela pessoa que tem até o primeiro soninho, mas acorda no meio da madrugada. Ou aquilo que a gente chama de despertar precoce, que é a pessoa que acorda quatro, cinco horas da manhã e não dorme mais. Tudo isso é insônia. Então, as pessoas acham que insônia é só dificuldade de pegar no sono. E não é. Aquelas pessoas que têm esse despertar precoce ou esse acordar no meio da madrugada, também é insônia. Ela pode ser transitória, aguda, por um período da vida, por um problema na vida que logo passa, ou ela pode ser uma doença crônica, que a pessoa tenha doença para o resto da vida. E aí, nesse ponto de ter uma insônia crônica, que a gente pode ter disfunções hormonais e até chegar a ter depressão? Sim. Tem estudos que mostram que quem tem insônia crônica tem quatro vezes mais chances de ter depressão. Quer dizer, se você já teve depressão uma vez na vida ou se a família vem de uma família que tenha muita depressão, ela vai ticando cada hora um tique negativo, né? Vai somando os fatores de risco. Então, a má qualidade de sono é um fator de risco importantíssimo, não só para as doenças mentais, para as doenças cardiovasculares. A gente sabe hoje que a privação do sono pode aumentar em até sete vezes o risco de infarto do coração, de derrame. Pois é. Olha, então, hoje a importância que o sono ocupa para a saúde física e mental. E a medicina do sono vem com um conhecimento hoje, assim, assustador. Do que o sono faz na vida das pessoas é uma falta dele que deixa de fazer. Então, é isso que eu... Por isso que eu falei aqui no início, que hoje para eu perder uma hora de sono na minha vida, tem que valer muito a pena. Porque eu sei o que cada hora de sono vai fazer na minha saúde. Vai fazer de diferença. Me proteger de doenças, né? Mas cada um pode também ter um tempo necessário de sono, não é isso? Sim, perfeito. Porque todo mundo cobra assim, aí oito, nove horas. Eu não consigo passar nem de oito horas de sono. É a pergunta que eu mais gosto de responder. Qual? Bate mais ou menos com aquela questão da leitura. Nada em relação a sono vai ser universal. Horário de dormir e horário de acordar. Tem uma literatura aí que fala que o segredo do sucesso é acordar às cinco horas da manhã. Ah, então eu sou mais sucesso até. Você é criminoso. Porque tem gente que não funciona nessa hora. Perfeito. Então, tudo relacionado a sono é completamente individualizado. Quantidade de sono, doutor? Quanto tempo eu tenho que dormir para me sentir descansado? Depende. Ele é seu, essa quantidade de sono. São seis horas? São sete? São oito? São nove? Uma vez que você descobre e tem uma forma, por exemplo, nas férias, é o melhor momento para a gente descobrir, é o melhor momento de você saber essas horas. E aí você tem que respeitar. Mesma coisa, o melhor horário do dia para você render. É cedo? Ótimo. É tarde? Ótimo. Mas para isso tem que ter autoconhecimento. Sim. Cada um saber. Você funciona mais de manhã ou à noite, Alex? Eu funciono mais de manhã, se é para fazer exercício, e à noite para me divertir. Aí eu me divirto muito. Mas eu tenho uma pergunta bem pessoal. Qual é? E eu queria saber se é mito ou verdade. Eu acho que é verdade que eu estou sentindo isso na pele. Uma vez eu li que quando a gente vai envelhecendo, o sono vai ficando difícil. Eu fiz 41 esse ano. E eu estou dormindo cada hora menos, eu estou com dificuldade de pegar no sono, vai me dando insônia. Tem a ver isso ou é coisa da minha cabeça? Total. O sono, ele tem um comportamento específico em relação ao nosso processo de envelhecimento. Temos um tipo de sono no bebê, na criança um pouquinho mais velha, no adolescente, isso vai mudando com o tempo. A gente, por exemplo, o adolescente, ele tende a ser mais vespertino, com dificuldade de acordar muito cedo. Isso é típico da idade, não é preguiça do adolescente. Então, porque as escolas começam sete da manhã, não faz sentido. É outro crime. Coitado. A Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, todos os anos, emite um documento mostrando que isso não pode. E ninguém lê nem quer saber de nada. Porque vai mexer com todo um sistema social que está montado em cima disso. Ai, gente. Aí você tem que lascar as pessoas por isso? É um crime. Quando eu falo um crime, eu estou falando de força de expressão. Sim, mas eu não acredito. Não vai fazer um adolescente acordar às cinco horas da manhã para entrar no colégio às seis e meia, sete. Ele vai render? Não. Para estar vindo, né? Não. Ele vai ter uma queda de 10, 20, 30% no rendimento cognitivo dele. Olha que absurdo. Só que quando a gente vai falar isso para a escola, fala para o meu professor então, porque ele vai ter que chegar às nove. Aquele filho que ele deixava às cinco também, que ele também tem filho. Então você muda. Sabe a van? Sabe? É muito comodismo. É, mas você tem todo um sistema social montado para a criança entrar às seis. Então vamos lascar a sociedade por isso, para não mudar regras, né? Exatamente. E estamos doentes. Mas por que as pessoas vão perdendo o sono com a idade? Aí, então, o adolescente tem esse perfil. À medida que nós vamos envelhecendo, Alex, vai acontecendo dois fatores. Nós vamos tendendo a ser mais matutinos. Então a tendência é a gente acordando mais. Nós vamos diminuindo a quantidade de sono que a gente precisa. Então se você era um dormidor de oito horas, você passa a ser sete e meios, sete, seis. E à medida que você vai envelhecendo, isso vai encurtando mesmo. E você vai ficando mais matutino. E o seu sono vai ficando mais fragmentado. Então essas três características, elas são típicas do processo da nossa espécie em relação ao sono. Então o sono obedece esse padrão. Criança é assim, o adolescente... Mas eu posso tentar me readequar, né? Por exemplo, ele faz exercício de manhã. Se a pessoa acha que fazer um exercício à noite, ela percebe que ela tem um sono melhor, porque ela precisa estar cansada para dormir, pode ser uma boa, né? Faça à noite. Assim, então isso é importante. Individualização. Não leia um livro que diz que o melhor... Pode até ler, mas leia com crítica. Que o melhor da atividade física é à noite, porque ela te relaxa e te bota para dormir. Aí você vai ler, você vai malhar e vai ficar até três horas da manhã acordado. Porque não serviu para você. Mas para outras pessoas serve, né? Isso. Não é verdade? Comigo é assim, se eu for treinar à noite, esquece. Eu vou dormir lá para três, quatro horas da manhã. Eu também, a mesma coisa. O meu problema é o seguinte, se eu não janto direito, eu não durmo de fome. É verdade. Então sono é autoconhecimento. É, você tem que saber. Eu tomo café, eu adoro, me dá um soninho. Antes de dormir, tomar um cafezinho com umas bolachas. Ela toma mesmo, de comida aí. Ele já viu, não foi? Eu tomo, a gente foi para o sítio, a gente alugou um sítio e a gente foi. Eu tomo um cafezinho lá para umas 10 da noite, 9 e meia, com umas bolachinhas, forra a minha barriguinha. Mas eu durmo tão gostoso. O café não me faz nada, mas outras pessoas despertam, né? O café, o café também não é universal. Nós temos uma sensibilidade determinada geneticamente para quem vai ser sensível ou não. Então tem gente que toma um litro de café para dormir igual chá. Ele não tem o receptor da cafeína que tira o sono. Geneticamente. E tem uns que são muito sensíveis. Eu, por exemplo, o meu último café tem que ser duas horas da tarde. Duas horas da tarde? Duas. Se eu tomar café seis horas da tarde, eu tenho que ter a hora de dormir. Enfergente, refrigerante, a base de cola, tudo. Tiro tudo da minha vida. É mesmo? Energético. A mesma coisa. Porque tem muita cafeína e taurina. Tem pessoas que são hipersensíveis, tem pessoas que tomam aquilo como se estivessem tomando chá. Ou uma água, né? Isso é uma condição herdada geneticamente. Então a gente tem que respeitar a individualidade. Porque às vezes os seus filhos têm uma disposição e uma forma diferente do que você. Exatamente. Porque quando a gente fala genética, a gente fala, ah é? Então eu vou pôr agora as crianças tudo na linha. E embora sejam da mesma família, cada um dispõe de uma genética também diferente, né? Esse é o segredo. Eu chamo isso de otimização biológica. O que que é? É fazer as coisas certas na hora, certas pra você. Sim. Que é completamente diferente às vezes do seu irmão. A gente tentar uniformizar, generalizar uma medida pra todo mundo, nós vamos botar todo mundo na média. Porque aquele que poderia estar rendendo mais aqui, vem pra cá e esse daqui vem pra cá. E aí é o culto da média. É a sociedade da média. Se tirou média, tá bom. Mas tá bom pra quem? Exatamente. Porque o seu melhor horário era às seis, mas eu tô te obrigando a estudar às oito da manhã. Então. E aí não vai funcionar pra mim. Te trouxe pra cá. Me trouxe pra cá. Enquanto o outro você sobe, venceu, tudo bem, ajudou, mas o outro você enterra e prejudicou. Tá, tá.